Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Ontem foi domingo, 13 de agosto, dia dos pais. Gostei de ver muitas mensagens, muitas fotos no Instagram, Facebook. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas que postaram homenagem para os pais, colocaram fotos junto com seu pai, muitas dessas pessoas, a partir dessa semana, já não estão nem conversando com seu pai mais. Muitas dessas pessoas se distanciam de seu pai, mesmo dentro da própria casa. Porque, para falar com pai e mãe, muitos não falam mais. Na hora de colocar foto, fazer aquele textão do ano, tem um monte. Então, mude seu conceito, mude seu modo de pensar. Pai e mãe não são eternos. Hoje você pode estar aí, do lado dele, do lado dela, seu pai, sua mãe. E amanhã? O que será amanhã? Aproveite, diga que ama, abraça, beija, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã você pode acordar e não ter mais pai, mais mãe. Então, aproveite cada minuto junto deles. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Se você está aí, obrigado com seu pai, obrigado com sua mãe. Aproveite, passou o dia dos pais já. Hoje já é segunda-feira. Mas aproveite para falar com seu pai, para falar com sua mãe, falar que você ama, falar o que você sente de dentro do seu coração. Não seja aquela pessoa que só faz homenagem nas datas especiais, porque isso não funciona. Você tem que amar o seu pai e sua mãe. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Palavra de Deus que diz para você honrar seu pai e sua mãe. E isso tem que ser feito agora, enquanto eles estão vivos. Porque muitas pessoas não falam com o pai e com a mãe, mas depois que eles morrem, vão para as redes sociais colocar fotos, fazer homenagem. Mas quando estavam vivos, não fizeram nada para agradar o seu pai e sua mãe. Não deram um beijo, um abraço. Então, aproveite, meu amigo. Aproveite hoje ainda. Hoje é segunda-feira, dia dos pais. Foi ontem? Foi ontem? Aproveite para dar um beijo no seu pai. Aproveite para falar o quanto você ama. Não deixe isso para depois. Porque amanhã pode ser muito tarde. Você pode se arrepender, ok? Aproveite. Faça isso hoje. Aliás, faça isso todos os dias da sua vida. Porque você deve honrar seu pai e sua mãe todos os dias da sua vida enquanto eles estiverem vivos. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, se Deus quiser, às oito horas da manhã. Tá gostando? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui com vídeos como este. E sábado e domingo não tem vídeo, mas tem shorts. Aqueles videozinhos curtinhos de segundo. Se você for na minha galeria de shorts, você vai ver cinco shorts diários. E vídeos longos como esse, de segunda a sexta-feira, ok? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E muito obrigado por todos que estão inscritos no meu canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. e até amanhã. E aí E aí E aí E aí